revelação de acontecimentos mundiais e depois o relato da visão mostrada pelo senhor mensagem de nosso senhor Jesus Cristo para a confidente católica luz de Maria de Bonila no dia 12 de abril de 2022 meu povo amado vocês são meus filhos e por cada um me entreguei na minha cruz em que consolidei o meu amor pela salvação da humanidade desejo que todos se salvem que todos se convertam e se alimentem do banquete da minha mesa venho mais uma vez como mendigo de amor bater a porta do coração e da consciência de cada um quero que me abras a porta mas sei que nem todos o farão por isso te dou antecipadamente a minha bênção e espero com o meu coração nas mãos que voltes a mim e deixes de viver no mundo quantos dos meus filhos me dizem que não são do mundo mas vivem nos ensinamentos do mundo gostam de conforto e não conseguem passar por nenhuma necessidade encontro tantos dos meus filhos que me dizem senhor tu sabes que não sou mundano mas vivem do mundo das aparências de serem bem recebidos em todos os círculos sociais vivem do orgulho e desprezam aqueles que não são iguais a eles essas atitudes os fazem pertencer ao mundo vivendo do que vão dizer e de como vamos olhar eles devem mudar agora porque o mundo e a carne não lhes trazem nenhum benefício a fé na minha palavra declinou tanto que alguns não a proferem para não se comprometer consideram que a sagrada escritura é mais um livro que está saindo do contexto e por isso acreditam que deve ser reformado ai daqueles que decepcionam as sagradas escrituras seria melhor não ter nascido os mandamentos são dez e não podem ser alterados ou passarem despercebidos é a minha lei não existe nada maior do que ela nenhuma outra lei sobre ela não pode ser alterada ou apagada como estão esquecidos de mim os mandamentos não estão sujeitos a ideologias ou criaturas ou circunstâncias o desenrolar deste momento aproxima-vos da renúncia a obediência a minha palavra por parte de alguns dos meus consagrados aproximando a minha igreja do cisma meu povo amado preparem-se há tantos que se chamam meus filhos e estão contra mim há tantos que desejam omitir minha palavra os mandamentos e os sacramentos para trazer à luz a nova religião que é devassidão total e renúncia a minha mãe negarão o credo e o pai nosso será transformado atenção meu povo não sou eu quero enganá-los e aproximá-los do mal do anticristo pouco a pouco para que meus filhos passem despercebidos meu povo a rebelião avança a guerra continua tomando territórios e novas nações estão envolvidas a violência se espalha rezai meu povo rezem pela argentina o povo se rebela e na agitação farão perecer a vida de uma vítima do poder a argentina deve rezar rezai meu povo rezai a fome cresce a peste avança saindo de mãos marcadas com o sofrimento de teus irmãos o confinamento é executado novamente rezai meu povo rezai a américa treme então será a terra dos que fogem da europa rezai meu povo rogai a minha mãe santíssima a proteção dos pecadores minha mãe os manterá em silêncio interior rezai meu povo aconteça o que acontecer mantenha a fé rezai com o coração e serás ouvido seja misericordioso mantenha a confiança na proteção divina e na custódia do meu amado são miguel arcanjo e suas legiões vinde a mim sem medo com fé esperança e caridade não se desespere permaneço com meu povo que não deixarei sozinho receba minha bênção seu Jesus agora um comentário e a visão relatada pela convidente luz maria de bonila durante o recebimento desta mensagem irmãos na fé olhei para o nosso amado senhor Jesus Cristo me deixou ver como a humanidade em quase toda a terra está sendo presa da fome e presa do jugo opressivo do que eles chamam de uma ordem para todos vi que a fome avançava o desespero da criatura humana em decorrência da escassez não só de alimentos mas também de remédios e cuidados hospitalares em meio a tanto sofrimento humano me foi mostrado como a guerra avança sem piedade dois países da América do Norte estão sendo atacados e o caos tomando conta da Europa foi-me mostrado como na Argentina a mansidão deste povo se transforma em impaciência e agressão foi-me permitido olhar para o amor de nossa Mãe Santíssima que não se afasta de seus filhos quem acolhe o seu amor materno jamais será abandonado por esta Mãe que recebemos aos pés da cruz de glória e majestade quero enfatizar uma palavra que nosso Senhor Jesus Cristo usa neste chamado e que me é muito forte quero que todos nós a levemos em consideração a palavra anátema isso se refere àquela pessoa que despreza e não ama a Deus que anuncia o contrário do que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou por meio da sua palavra divina e portanto permanece longe de Deus isso deve ser considerado e com muita seriedade por isso também convido você a meditar nas seguintes citações da Sagrada Escritura Romanos 9, 3 1 Coríntios 12, 3 16 e 22 e Gálatas 1, 8 e 9 a humanidade longe de Deus como que atraindo para ela dores maiores passando por um verdadeiro martírio esta foi a mensagem de Jesus e o comentário com relato de visão profética que recebeu que o Senhor mostrou a luz Maria de Bonilo nós te agradecemos Senhor a tua misericórdia e mãe te agradecemos o teu amor e intercessão por nós sagrado coração de Jesus nós confiamos e esperamos em vós Amém Nossa Senhora Rainha e Mãe dos últimos últimos tempos intercedei por nós principalmente neste momento profético e bíblico Amém São Miguel Arcanjo defendei-nos do combate de cada dia está ficando cada vez pior mas maior é a tua proteção Amém Inscreva-se neste canal deixe seu like comente ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo abraços paz e bem e sigamos unidos Desperta tu que dormes não desprezeis as profecias quem tem ouvidos para ouvir que ouça e se queira